Olá rapaziada, eu andei lendo o comentário de vocês no último vídeo de GTA que eu postei E percebi que a maior parte falou do tempo do vídeo Então eu resolvi tirar um tempo a mais pra gravar esse vídeo Como essa minha semana tá sendo muito corrida, eu só vou conseguir postar dois vídeos a semana E esse tá sendo o segundo, o primeiro foi o Daily Vlog lá, resumão da semana, com uns bagulho engraçado Se você não olhou, dá uma olhada lá que tá bem da hora Eu sei que tá ficando muito longa essa explicação aqui no começo Mas só pra vocês entenderem que eu tô fazendo isso Essa semana que tá corrida, eu não vou ter muito tempo pra ficar gravando Então eu resolvi priorizar o GTA que eu sei que vocês gostam bastante Acompanha aí, então, se vocês curtiram, não esquece de avaliar aquele esquema lá Claro, sempre comentar aqui embaixo também o que vocês acharam dessa vez Porque eu sempre tô lendo e é muito importante pra mim Só um minutinho que eu esqueci de falar uma coisa bem importante Eu acho que vai tá aparecendo pra vocês, se não tiver, algum dia vai aparecer Um botão que eu acho que tá lá de se inscrever É uma função nova do YouTube, então eu não sei dizer, mais pra frente eu já vim explicar Mas vai tá escrito patrocinar Ou seja, se você tem aí, quiser ajudar o canal na produção dos vídeos, como, né, tá, merda Se você puder, muito obrigado, agradeço demais Vai ter uns vipsão no canal, vai ter mais acesso comigo, enfim Se você puder e se você quiser, é claro, faça isso, vai me ajudar muito Era só isso mesmo que eu acabei de ver aqui, lembrei Pode voltar aí o vídeo normal que você tá assistindo E hoje eu continuo com o mod instalado na semana passada aqui Porque eu acho que tem bastante coisa que dá pra gente explorar ainda Eu resolvi usar ele mais uma vez aqui Como o último vídeo teve muita explicação Esse aqui eu não vou precisar ficar me estendendo tanto nesses assuntos assim de explicação do mod Pra começar aqui, pra chegar no nosso foguete que tá lá no fundo do mar Lá no fundão lá Beleza E a moto na água aqui, esqueci que a moto não nada Mas enfim, tá lá no fundão lá Acho que dá pra ver só uma sombrinha aqui Lá no fundo, no fundo mesmo Como é um caminho meio chato pra fazer Já adiantei isso rapidão Que aí vocês vão perder muito tempo vendo eu chegar aqui Antes da gente entrar no nosso foguete A gente poderia tentar chegar ali em cima, né Não sei se tem alguma coisa aqui que a gente pode ir cá pra subir Como é a primeira vez que eu vim aqui É tudo novidade pra mim Mas eu vou pegar o impulso nessas montanhas aqui Então pera aí Eita porra aqui, ainda bem que eu não vim pra cá Acho que aqui tá bom já Vamos tentar quicar naquela paradinha que eu vi ali Eu não sei se isso aqui faz a gente quicar Que eu nunca usei isso aqui pra quicar Mas vamos dar uma empinada Ih, mas foi bem merda, hein Deixa eu tentar dar uma reduzida aqui pra Ei, mas não quica nada isso aqui Vou tentar a última vez aqui só pra ter certeza É, não vai Tá tudo errado aqui, buga tudo Fazer o mesmo esquema de pegar o impulso lá atrás Vou usar essa rampinha pra subir aqui É, 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 é É, travessei Aqui dentro, o que que é isso? Tô dentro do foguete Na parte que bugou ali Saí daqui Ih, cagou tudo Não tem como sair Ah lá, saí Tô na esteira infinita aqui Correndo no mecho É um vorte Ah, subi alguma coisa Desci Consigo voltar pra pegar minha moto ali? Consigo, voltei Mas agora eu entrei no foguete Cagou É, pulei do foguete de novo Ai, cacete Morri Eu queria subir com a moto no foguete, né Mas acho que não tem como Pelo menos já tô com a minha roupa E aí, tia Eu tô indo pro espaço Quer avisar suas amigas aí Que eu tô indo pro espaço? Só avisa elas aí Que você tá vendo no zap aí Tá disfarçando, né Não quer falar comigo É o piranha Ah, tô indo pro espaço Se não me dá atenção Poda, se tô indo pro espaço Caralho, a merda que eu vim sem a nave Eu queria chegar ali em Marte Mas eu tô sem a nave Como é que eu faço pra chegar agora ali? Se eu só tô flutuando nessa merda Vou pegar a arma aqui pelo menos Não tem também Mas eu tô indo de helicóptero Então uma hora eu chego lá Cheguei, rapaziada Já tem uma nave ali, ó Será que eu consigo roubar essa nave aqui com o helicóptero? Pera aí que eu tô chegando aqui pra pousar em cima dela, ó Aconteceu um impacto aqui, hein Vou bater nela aqui, hein Não tá batendo Ó, torceu Conseguindo alcançar aqui a nave, não Cagou, cagou Saí do espaço Ih, voltei Não Não era pra sair, não Deixa eu voltar pra lá Saiu muito rápido Nem conheci o planeta Ô, cacete Aquilo helicóptero no espaço é difícil Não tem muito ar pra pegar, pra voar Não sei o que eu tô fazendo Tá mais tranquilo aqui Já tô de volta Ah lá, já veio os diabinhos marcianos Querer me matar, né Vou ter que matar tudo primeiro Morri, beleza Ah não, vivi Tô vivo de novo Não entendi direito Ê Pensei que eu tinha morrido Mas eu tô vivo São ETs disfarçados Quando eu mato Vira ETs de novo Tá tudo bom Tá ótimo Já morreu todo mundo Todo mundo morto É a nave lá que eu tentei perseguir Não consegui Ih, cacete Eu acho que eu tirei na minha Espaço Essa aqui é a minha garagem no espaço Não sei o que tem Mas vou entrar lá Olha a garajona no espaço O que que tem aqui dentro Nada, né Ô Eles vêm dar o mistério dos marcianos Deu os marcianos Aqui, olha lá Você é de verdade ou você é de mentira Não tá aparecendo um pouco de vermelho É de verdade Por que ninguém tá com roupa de astronauta Eu tô com essa merda dessa roupa aqui O agulho tá ficando quente Vamos passar o que eu tô passando, ó Queima na merda Desse fogo aqui, ó Mas eu não sei o que eu vim fazer aqui em Marte, não Pensei que tinha alguma coisa Abre essa bosta aqui Não vai abrir, né Peraí que as paredes aqui é bugada Dá pra olhar, ó Não tem nada, é Não vai adiantar Não abre aquilo lá, ó Pode olhar pelas paredes E ir pra terra de novo E atrás daquela mar espacial Ih, mas agora Que fui atrás Mandou voltar Eu não vou mais atrás Vou voltar pra garagem Agora que era pra entrar na garagem Tenho que ir no lugar onde a gente tava Ah, aqui, ó Mas eu matei o cara Ah, não Mas ele fala morto Ah, é Viveu Viveu e morreu de novo O importante é que ele passou a mensagem Vamos tomar no cu, olha lá Ó, ganhou um carro de Marte É isso aqui que o ZT se locomove Nessa bosta aqui Com uma antena parabólica na frente Cadê a TV aqui? Quero que esse carro se foda Eu tenho um helicóptero Ih, não explode não? Ih, caralho O carro do ZT é imortal? Ih Não tem problema O ZT ainda não conhece o helicóptero O helicóptero é bem mais da hora Chegar aqui, ó Ih, ali tá minha nave Que eu não tinha Ah lá Ela tava aqui A danada Aqui direito Tem uma pessoa ali Será que é do bem ou do mal? Tô chegando aí, fiô Tô chegando aí, fiô Fica tranquilo Escorregou aqui Mas tô de pé Ah, é um astronauta amigo meu, ó Ih, tá com dor na perna Vai morrer ou vai viver? Ih, vai morrer ou vai viver? Quer ajuda pra matar o Alizão lá? Ih, mas tá atirando em mim agora Eu vou ficar atrás dele aqui, ó Pega nele o tiro Isso, aí Você me abandonou no espaço Eita, eu não consigo matar ele Vou botar fogo então Que todo mundo morre Ih, não pega fogo também? Ô diabo Vou matar você então? Eu tenho que falar, né Com o cara aqui Ih, voltei Fui até lá e você me trouxe de volta Vai a merda A merda Agora não tem mais meu helicóptero Não tem mais o carro de alienígena Eu vou ir até o final de Marte Pra ver o que tem lá Vamos, ó Tô vendo os negócios pretos lá no fundo Acho que é o fim do mundo, hein Tô voando aqui há uma meia hora E não tô nem perto Acho que de chegar no final Acho que não tem um final Acho que é infinito Então vou de ponta cabeça Como se fosse mudar, né? Que ia Eu esqueci que morria Se batesse e morreu Tá, mas como é que eu saio desse planeta agora? Vou fazer assim, ó Dou um tiro no chão E aí eu vou sair voando Olha lá, ó Ih, saio voando Depois de muito tempo voando aqui Eu tô de volta no espaço Queria ir lá pro sol Lá no fundo lá Ai, remexendo no passinho Que merda é essa que eu tô fazendo Eu só queria chegar no sol Já deu tique nervoso nos membros Não consigo controlar direito O que tá acontecendo Não consigo pegar arma pra me matar Vou ter que ficar aqui mesmo Nessa merda de vida Ih, olha os carros indo embora lá Por que os carros tão andando e eu não? Não sei onde eu... Ih, tem um jato ali Tem um jato aqui em cima de mim Será que eu consigo até o jato ali em cima? Mas não vai nada Faz força Eu vou embora de carrinho de golfe mesmo Foda-se vocês Eu tô indo embora Onde é que tá o planeta Terra Que eu quero ir pra lá? Vai, filho Vai andando pro planeta Terra Eu já tô vendo ele lá, ó Tá lá no fundo Olha lá Terra Vou chegar com uma tontura da porra Mas vou chegar lá Quero que se foda também essa merda toda Rapaziada, esse foi o vídeo de GTA Foi um pouco mais zoeira Me digam aí o que vocês acharam Se vocês curtiram, gostaram e tudo mais Deixa aqui nos comentários pra mim Demorou? Tamo junto Muito obrigado pelo acesso de vocês Pelo apoio É nóis Valeu Até o próximo vídeo Fui, galera Tchau Tchau